Alô meus irmãos, estamos mais uma vez aqui na Praia de Matins, hoje aqui no nosso balneário Caio Bar, um dos balneários mais ricos que nós temos aqui em Matins, e estamos pedalando eu com o meu filho, porque amanhã já vamos viajar, eu e o irmão Ziano, eu e o Davi, vamos, esse final de semana, vamos viajar para Mato Grosso, né, descer de avião ali em Campo Grande, tá bom? Olhem por nós, estamos atrás de almas, estamos aqui mostrando para você essa beleza, mostra aí sim, beleza, nossa Praia de Matins, olha que lindo. Ao fundo lá Guaratuba, veja aí, o fundo Guaratuba, é, aqui está a famosa Praia Mansa, Praia Mansa, aqui está as casinhas, o pessoal só vem uma vez por ano, passam a férias, é, olha aí, então meus irmãos, estamos aí pedalando, para ver se emagrece um pouco, né filho? Faz parte, né, tem que cuidar do corpo e da alma também. Do corpo, é isso aí, e é muito importante para a gente, e meu filho, aproveitando que meu filho está de férias ainda, estamos aqui, né filho? Isso aí. Se mostra então, vai lá. Deixa eu mudar aqui. Mudei. Vamos ver se mudou. Agora mudou. Aí. Tem alguém entrando aí, filho? Tem bastante gente aí, olha. Entrando já, né? Deus abençoe vocês, estamos aqui na Praia de Caiubá, daqui a pouco nós fazemos mais uma aí para os irmãos, que os irmãos gostam de ver, e quero fazer um pedido dos irmãos, para os irmãos se inscreverem no nosso canal do YouTube, é Irmãos Viana, tá bom? Irmãos Viana. Se inscreve lá, e também se puder mandar umas estrelas para nós, é, estrelas não é tão baratinhas, você pode mandar aí, e nos abençoa muito. Manda umas estrelas aí para os irmãos Viana. Quem entrou aí, filho? Dá para ler? A Aurilene, que é lá de Camará, estava ontem também. Um abraço. Quem mais, filho? O Alejandro Correia, Deus o abençoe. A Miriana Borba, boa tarde, boa tarde, menina. É muita gente, né filho? É verdade, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Estamos aqui, eu e meu filho. A Praia Mansa ao vivo, né? Bicicleteando um pouco, tá bom? Deus abençoe vocês, continue orando por nós. Quem mais entrou aí? Elizabeth, muita gente entrando, né? Que bom. Então, meus irmãos, nós temos um carinho muito grande por vocês, e eu sei que vocês têm um carinho muito grande por irmãos Viana. O Davi, estou tentando trazer ele para a bicicleta, mas não está fácil, né? Está difícil, está difícil. Não pensei depois que eu pego a ferda, aí ele... Aí ele começa, continua? É, continua. Deus abençoe. O Ziel também, ele... É, o Ziel e Célia. Deus abençoe. André, Gislaine, Alessandro Corrêa. Alejandro Corrêa. Então, irmãos, estamos aqui, na nossa maravilhosa praia. Aproveitando esse sol, né filho? Maravilha. Deus abençoe. Irmãos, manda estrela aí, quero ver quantas estrelas vai vir para nós aí. Vai lá, capricho. Deixa eu mostrar a praia de novo aí para os irmãos. Aí, mostra aí. Isso aí, mano. Isso aí, ó. Essa aqui é a minha praia preferida, né? Praia Mansa. Como o próprio nome diz, é tão manso que parece um lago. É uma maravilha, né? Ao fundo, Guaratuba. Ali, a Ilha da Tartaruga. Ali, o Passo Loviana. Animado, pedalando. Olha aí, a dar de bicicleta um pouco para fortalecer o corpo, né? Só fica sentado, um pé só quando canta. Tem sido uma bênção. Deus tem nos dado muitas almas, né? Daqui a pouco, um pra oração em casa, pra se preparar pra guerra. Nossa vida é uma guerra, né? O bem contra o mal. Semana passada, Deus nos deu 45 almas. Onde cantamos e pregamos ali em Catalão, Minas Sul, Goiás. Esse final de semana vamos para o Mato Grosso. Olha por nós, tá bom? Deus abençoe você pelo carinho. Manda umas estrelas aí. Você vê aí no final, tem uma estrela. Você aperta ali e manda quantia que você quiser. Tá bem só os viando, tá bom? Daqui a pouco nas voltas. É isso aí, filho? Simbora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.